Alô nobres, Bom Jardim e toda a região. Vem aí dia 16 de dezembro, sexta-feira em Bom Jardim. Primeiro Bom Jardim Fest. Muita música, comidas típicas, barracão de variedades e a eleição da Miss Mato Grosso Estudantil 2023. Coordenação Geral João Oliveira. Um show de beleza com a eleição da mais bela estudante do estado. Bom Jardim Fest. Dia 16 de dezembro no Ginásio Esportivo do Colégio Zeferino Dornelis Costa. Realização Bom Jardim Eventos. Roque, Sueli, Vicente e Clóvis. Animação Banda Tita. Apoio Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Deputado Eduardo Botelho. Programa Variedades com João Oliveira. Clínica de Estética La Renovés. Programa Resumo do Dia com Roberto França. Clínica de Estética La Evidência. A Gé, Viação Novo Horizonte. Prefeitura de Nobres. Governo do Estado de Mato Grosso. AMM. Associação Mato Grossense dos Municípios. Óticas Diniz Cuiabá. E Cicredi.